Neste mundo eu choro a dor Por uma paixão sem fim Ninguém conhece a razão Por que eu choro no mundo assim Quando lá no céu surge Uma peregrina flor Pois todos devem saber Que a sorte me tirou Foi uma grande dor Lá no céu Junto a Deus Em silêncio Minha alma descansa E na terra Todos cantam Eu lamento Minha desventura Nesta pobre dor Ninguém me diz Que sofreu Que sofreu Tanto assim Esta dor Que me consome Não posso viver Quero morrer Vou partir Vou partir Para bem longe daqui Já que a sorte não quis Me fazer feliz Me fazer feliz Quando lá no céu Quando lá no céu Surge Uma peregrina E na para bem longe Que a paz Pois todos devem saber Que a sorte me tirou Foi uma grande dor